Idealizada por voluntários, a campanha Unidos pelo Amor viu na pandemia uma forma de ajudar o próximo. Com tantas famílias passando por necessidade, principalmente de alimentos, a intenção é arrecadar 3 mil quilos de alimentos não perecíveis. Com esses alimentos, 300 cestas básicas serão montadas. Os voluntários irão de bairro em bairro pedindo as doações, todos com a camiseta da campanha Unidos pelo Amor. A partir da próxima terça-feira, nas ruas da cidade, com uma equipe, eu e mais duas pessoas, e pedindo a sua ajuda, a ajuda da população. A ajuda que nós pedimos é alimentos não perecíveis, qualquer quantia, 1 quilo de alimento. Como nós queremos chegar a 3 mil quilos de alimentos, é a base que nós fizemos. Rolândia, com mais de 60 mil habitantes, a gente conseguindo 3 mil pessoas, a gente vai conseguir esses 3 mil quilos de alimento. Alex, esclarece para a gente como serão selecionadas essas pessoas que irão ganhar essa cesta de alimento. No final de ano, no final do ano de 2019, nós fizemos algumas reuniões com pastores, no fórum, e a gente foi conseguindo esses nomes de pessoas realmente que estavam precisando. A gente sabe que hoje muitas pessoas, a nossa intenção é chegar às 300 cestas. Muitas pessoas, a gente deveria conseguir muito mais, mas nós colocamos um objetivo dentro de 30 dias, esses 3 mil quilos de alimento, que serão doados uma parte para algumas instituições e a outra parte para essas famílias. Então serão selecionadas algumas famílias, onde a gente vai distribuir uma senha e a data, horário, local, para essas pessoas estarem retirando essa cesta básica. Essa é a segunda campanha idealizada pelos voluntários. No Natal de 2019, eles fizeram a campanha Natal Feliz. Distribuíram 112 cestas básicas às famílias carentes de Rolândia. Com a pandemia da Covid-19, os voluntários decidiram criar essa nova campanha. Nós sabemos que todo final de ano, Natal, a emoção está a flor da pele, né? As pessoas acabam doando mais, tendo um pouco mais de sentimento pelo próximo, mas nós não podemos esperar. Nós sabemos a situação de muitas pessoas, como eu disse, algumas instituições passando por uma situação precária, e nós não podemos esperar chegar a final do ano. Com certeza, com Deus no controle, final do ano teremos também a campanha Natal Feliz, mas agora nós precisamos fazer algo. Ele faz um convite a toda a população de Rolândia, que colabore e ajude essas famílias. Mas você que puder, é um quilo de alimento, não dê o que sobre, dê o que você pode, dê o que o seu coração mandar. E a gente pede a toda a população de Rolândia, a partir de terça-feira, eles vão ouvir, a gente vai estar com uma caixa de som na rua, pedindo essa doação, e o que as pessoas puderem ajudar, será bem-vindo. E para aquelas pessoas que, às vezes, não vão ver vocês nas ruas, mas querem contribuir, ou seja, doando em dinheiro, ou mesmo alimento, em qual telefone entra em conta? Olha, o fixo 3316 4104, ou 99811 8825.